Por que o agricultor possui confiança em utilizar os nossos produtos para tratamento de sementes? Há mais de 100 anos, a Bairro estuda e desenvolve moléculas para tratamento de sementes. Além disso, a companhia vende sementes de soja e milho. Portanto, ela entende a importância e a relevância de se proteger as sementes. Todos os anos, esses produtos são testados em redes de ensaios espalhadas pelo Brasil. Nestes ensaios, nós conseguimos verificar e validar a performance desses produtos nas diferentes culturas e também fazemos testes de SeedSafe para entregar a melhor integridade para as sementes. Um dos principais pontos de dor e preocupação para o produtor é se o tratamento de semente que ele está comprando possui de fato a real quantidade de ativo por semente. A Bairro, entendendo dessa preocupação tão relevante para o campo, trabalhou em desenvolver a sua própria tecnologia em tratamento de sementes. Hoje, nós da Bairro temos as máquinas que entregam alto rendimento, podendo chegar até 20 toneladas a hora. Mas não adianta nós termos alto rendimento sem boa uniformidade e precisão de aplicação, não é mesmo? Para isso, desenvolvemos um programa onde realizamos a auditoria semente a semente, lote a lote, para entregar a mais elevada precisão no tratamento de semente industrial. Os parceiros que após essa análise chegam à marca de 98% de acuracidade, na aplicação, recebem um selo de qualidade Seed Growth. Como que as nossas soluções se adaptam às necessidades do agricultor? É importante ressaltar que nós estamos em um país com diferentes condições climáticas, com diferentes regiões. Isso, consequentemente, nos leva a diferentes condições de produção. E a Bairro, ela apresa para uma solução completa. E isso não foge do tratamento de sementes. Hoje, temos um portfólio que pode atender diferentes demandas. E aqui eu destaco duas soluções. O Cropster, que é o nosso inseticida para tratamento de sementes, em que nós conseguimos atingir um espectro de controle bem amplo, para sugadores, mastigadores e nematóricos. E temos também, como por exemplo, o Redigo, que é o nosso fundicida, que possui amplo espectro de controle de doenças de solo, um alto controle para a supressão de fusário. Além disso, nós, como tratamento de sementes, também trabalhamos com fornecedores, como por exemplo, os de polímeros, que possuem papel fundamental no tratamento. Usamos o tratamento industrial na propriedade há muitos anos. Não abrimos mão dessa tecnologia, porque nós temos que abraçar quem faz melhor que a gente. Se existe coisa melhor que a gente faça, eu compro. E dentro disso dá o TSI. Vem uma semente que a gente não toca nela, uma semente com polímeros, que dá uma plantabilidade ótima, e um plantio com mais precisão. Já que nós fizemos uma agricultura de precisão, nós temos que ter um plantio preciso. Então a semente é comprada, tratada, e nada mais é agregado nela. Fizemos toda a inoculação no suco, nós não agregamos nada aqui na propriedade da semente. Nós tratamos uma coisa intocável. vai direto para a plantadeira, para nós não perder toda essa qualidade que a gente pagou no TSI.